Hardstore, update yourself Bem-vindos a Hardstore TV, eu sou o Wagner e estamos aqui com o Oswaldo Júnior da Seagate Brasil Nós fizemos alguns testes nos HDs da marca e queremos compartilhar com vocês os resultados mas antes o Oswaldo vai falar um pouco entre as diferenças dos HDs da Seagate Legal, e aí moçada? Bom, vamos lá Wagner, quais são os HDs que vamos explorar aqui então, primeiro? Bom, nós temos aqui o Barracuda, o Pro e também temos alguns testes nas outras linhas de HD da Seagate com o Firebird, o Skyhawk, entre outros Eu gostaria que tu falasse primeiro desse aqui que começa nos 6TB pra cima 6TB, 8TB e 10TB também Que são os Barracuda Pro Então vamos lá, galera, ao ponto Barracuda Pro, é esse cara aqui Barracuda Pro são HDs sempre voltados para profissionais Na documentação toda da Seagate vocês encontram algo assim São HDs especializados, mais sofisticados que HDs comuns voltados para PC desktop HDs especializados, mais elaborados voltados para profissionais de criação O que a Seagate interpreta, na verdade, todos nós como profissionais de criação? É o pessoal que lida com edição de vídeo com CAD, modelagem 3D maquete eletrônica, animação talvez aquele profissional que trabalha num estúdio com áudio e que precisa de um HD mais rápido que um HD convencional e que ofereça capacidade grande arquivos, trabalhos, projetos que ocupam um espaço enorme Então, grandes capacidades desempenho melhor que a média de um HD convencional tudo isso aliado a uma maior confiabilidade HDs que sejam robustos, muito confiáveis porque o material que está ali dentro é muitíssimo valioso Então, como o Wagner mencionou esses são HDs que estão disponíveis Barracuda Pro a partir de 6TB são só 3 modelos O de menor capacidade é o de 6TB depois 8TB e 10TB Diferenças fundamentais de um Barracuda Pro para um Barracuda comum que é um HD voltado para PCs para desktops, para o uso comum do dia a dia Ambos os discos, inclusive, tá moçada? São discos de 7200 RPM e ambos usam interface SATA 3 Eu não estou falando aqui de HD que usa, por exemplo, interface SAS Muita gente imagina se a gente não esclarece esse ponto que trata-se de HD voltado para servidores ou algo do gênero Não é isso, tá? É um HD voltado para construção de workstations O que é uma workstation? Para o pessoal iniciante Um PC parrudo muito mais poderoso com muito mais memória um processador muito mais sofisticado placas gráficas caras uma construção muito mais elaborada Então, as diferenças O Barracuda Pro é um HD preparado para trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana Ele é um HD 24 por 7 Enquanto um Barracuda convencional não está preparado para esse tipo de demanda Ele não é um HD construído para trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana Barracuda Pro suporta esse tipo de demanda Tem uma construção mais elaborada para lidar com isso O que mais? Barracuda Comum tem 2 anos de garantia O Barracuda Pro tem 5 anos de garantia E uma coisa que chama muitíssimo a atenção dos profissionais sempre que nós mencionamos essa vantagem que é muito bacana Nos 2 primeiros anos de vida dos discos Pro Isso está presente já está no pacote para o disco Pro Nos 2 primeiros anos de vida desses HD se eles apresentarem qualquer tipo de problema pararem falharem por alguma razão você envia o disco da Seagate para troca e a Seagate vai também sem custo adicional a galera que é profissional de imagem profissional de vídeo repara no peso que isso tem entre outros especialistas nos 2 primeiros anos de vida a Seagate também se compromete a recuperar os dados que estavam no HD sem custo adicional esse é um serviço da Seagate o nome desse serviço é Rescue Resgate e ele já está no pacote quando você compra um HD Pro isso tem um tremendo valor valor para o usuário na ponta agrega um tremendo valor ao produto tá bem? até um detalhe importante porque sempre surgem questionamentos a Seagate sinaliza que a taxa de sucesso dela na recuperação desses dados é alguma coisa na casa de 92% o que é um excelente número tá bem? então vamos lá 5 anos de garantia os primeiros 2 anos recuperação dos dados para o usuário sem custo adicional é um HD 24 por 7 quando nós comparamos voltamos a compará-lo então com o Barracuda convencional Barracuda convencional tem um MTBF de 750 mil horas de operação para colocar isso de uma forma muito simples para todo mundo aí vamos lá o que é o MTBF? o MTBF é um tempo de operação do HD tá? 750 mil horas aqui no Barracuda comum a partir desse limite quando ele atinge 750 mil horas de operação a probabilidade dele falhar aumenta tá bem? pode ser que ele trabalhe um bom tempo ainda te atenda com perfeição isso não significa que depois de 750 mil horas você tem que descartar o HD não é isso tá? após 750 mil horas de operação a probabilidade de que ele fale aumenta tá? no disco Pro o MTBF é de 1 milhão de horas tá? isso é uma diferença muito significativa tá? então um MTBF maior e uma outra referência que eu gosto muito de usar tá? nas conversas com o pessoal das revendas e clientes finais quando eu tenho oportunidade o Barracuda comum é um HD preparado para uma carga de trabalho de 55 terabytes por ano tá? pode ser um Barracuda comum de 1 tera ou de 4 teras por exemplo o número é o mesmo todos os dados que você vai mover no HD ao longo do ano entre operações de leitura e de escrita de dados tudo isso somado pode chegar até 55 terabytes o que é um número insano o usuário comum vai passar longe disso normalmente tá bem? pô Zaldo mas e se eu passo desse número o que que acontece? muito provavelmente isso significa que o seu HD vai durar menos tempo do que se esperava tá? você tá submetendo ali os conjuntos eletromecânicos do HD é um estresse muito grande tá bem? no disco pro ouve isso galera tá muito impressionante no disco pro a carga de trabalho suportada é de 330 terabytes no ano seis vezes o número que um Barracuda convencional suportaria então MTBF maior uma carga de trabalho suportada várias vezes maior mais que o dobro do tempo de garantia possibilidade perdão de recuperação dos seus dados caso o HD fale nos dois primeiros anos é um produto muito diferenciado tá? e a performance dele é diferente de um Barracuda convencional pra quem pensa que o HD é tudo igual tá? aqui dentro os conjuntos eletromecânicos a eletrônica do HD o firmware do HD que é uma coisa que muito pouca gente imagina o firmware de um HD desse é diferente do firmware de um HD convencional e todos os demais componentes na construção do HD são mais elaborados aqui pra que se dê pra que se possa alcançar esses números que eu mencionei MTBF cargas de trabalho muito maiores e por aí vai tá bem? e quando nós chegamos lá no disco de 10 terabytes galera ele é um disco diferente de todos os demais porque no modelo de 10 teras a Seagate usa gás hélio no interior do HD ele é selado ele tem hélio no interior dele diferente de HDs comuns tá? pra que isso? porque uma vez que ele tem hélio lá dentro o atrito e o arrasto tá? é menor dentro do HD os componentes eletromecânicos enfrentam menor atrito e menor arrasto então esse HD acaba sendo mais rápido tá? a diferença pequenininha mas bem-vinda né? ele é mais rápido que os HDs convencionais também em função disso tá bem? e ele é o disco que trabalha com as menores temperaturas operacionais se eu tenho menos atrito com os gases no interior do HD esse HD esquenta menos tá bem? isso colabora pra vida útil pra uma série de vantagens aí tá? então hélio no disco de 10 teras e lembrem-se sempre o disco Pro Barracuda Pro é voltado pra profissionais de criação pra uso numa workstation pra quem acha que 6 teras 8 teras 10 teras é algo muito exagerado conversem com alguém que trabalha com edição de vídeo um especialista de criação web pessoal de CAD projetos vocês vão perceber que o espaço necessário hoje em dia é enorme não tem exagero nenhum nisso aqui tá bem? beleza Oswaldo então traduzindo um pouco de tudo isso que tu trouxe sobre esses HDs esse modelo aqui de 6 terabytes nós temos bons resultados dele por exemplo a temperatura temperatura máxima que ele alcançou 35 graus lembrando que aqui a gente fez os testes com temperatura ambiente de 22 graus então né você tem que ter cuidado com a temperatura do local que você vai colocar o HD isso é muito importante também um tempo atrás era impossível tu imaginar um HD desse tamanho com tantos componentes internos funcionando nessa temperatura então uma evolução muito grande tecnológica e também falando um pouco da velocidade dele tu falou que ele é um HD muito rápido ele tem uma leitura sequencial 182 megabytes por segundo e a escrita dele é de 178 megabytes por segundo então se tu pegar e comparar daqui a pouco a gente vai ver outros HDs ele é muito rápido realmente esses números que você mencionou são médias certo? ok então números muito bons moçada quando a gente fala do universo de discos mecânicos números se aproximando da casa de 200 megabytes por segundo como médias é algo que até poucos anos atrás nós não víamos de jeito nenhum em HDs mecânicos tá bem? então um avanço bem bacana só comparação com aquele outro ali o Barracuda de 500 gigabytes o Barracuda convencional para PC ele alcança 160 megabytes mais ou menos tanto de leitura quanto de escrita ok então é uma diferença bem grande entre esses dois HDs aqui ok então já dá para o pessoal ter uma ideia de como funciona a diferença isso dentro daquilo que se espera porque como eu disse esse é um HD que o Barracuda Pro ele tem uma construção diferenciada também é esperado que ele seja significativamente mais rápido que o Barracuda convencional tá vendo? e dentro desses HDs para tanto utilização mais convencional quanto para utilização mais profissional nós temos intermediário aí que tem um público que joga nós temos alguma solução dentro disso Asvaldo? você se refere aos discos híbridos ao Firecuda legal vamos lá então galera nesse meio aqui entre esses dois caras existe um produto que a Seagate chama de Firecuda o Firecuda é um HD híbrido para quem não está acostumado com a ideia de HD híbrido o que é isso? é um HD com a construção de um HD convencional só que eu tenho ali junto com os conjuntos eletromecânicos convencionais comuns do HD um pouquinho de memória flash um pedaço de SSD digamos assim para colocar de uma forma simples no Firecuda hoje que é um disco que está disponível em 1TB e 2TB só tanto em 2,5 polegadas quanto em 3,5 polegadas que é esse formato aqui nós temos 8GB de memória flash do tipo MLC isso é importante porque eu acredito que muita gente talvez não dê atenção para esse nível de detalhe o que eu quero colocar para vocês aqui moçada quando eu falo que os Firecuda tem 8GB de memória flash do tipo MLC esse é o tipo de memória que se usa para construir SSDs mais caprichados alguns dos SSDs mais em conta digamos assim que nós vemos hoje no mercado usam um tipo de memória flash chamada memória TLC que é a Triple Level Cell essa é uma memória que te entrega uma performance um pouco menor dentro do universo de SSDs um pouco menor e ela tem tempo de vida útil menor a TLC quando nós falamos da memória MLC ela te entrega uma performance taxas de leitura taxas de escrita também um pouco melhores e o tempo de vida útil dessa memória também é um pouco mais longo tá então a Seagate teve o cuidado de colocar no Firecool da memória flash do tipo MLC tá bem agora um questionamento que é muito comum né eu falo pô tem 8GB de memória o pessoal me olha assim alô Zaldor 8GB de memória bicho não para não dá não cabe nada nisso aí não cabe nem o sistema tá longe de caber o sistema galera atenta para o seguinte que é algo muito importante esses 8GB de memória flash você não tem nem acesso a eles você não instala nada ali você não salva nada ali tá bem o Firecuda ele usa esses 8GB de memória flash como cache e ele traz no firmware dele lembra uma das formas dos fabricantes especializarem os HDs em determinadas aplicações é desenvolvendo firmwares mais elaborados no firmware do Firecuda existe um algoritmo chamado Adaptive Memory tá bem Adaptive Memory esse Adaptive Memory ele vai monitorando tudo aquilo que você usa ao longo do tempo ele vai acompanhando os softwares que você usa mais frequentemente tá depois da terceira quarta carga desse software fragmentos dele alguns arquivos fundamentais dele e não é qualquer arquivo tá essa inteligência que existe no Firecuda o Adaptive Memory ela é suficientemente elaborada pra entender quais os elementos daquele software quando eu digo elementos arquivos tá moçada são os mais críticos então ele vai lançando isso no cache depois da terceira quarta carga isso tá lá nos 8GB e o disco passa a responder muito melhor pra carga daquelas aplicações tá esse é um disco que entrega uma diferença mais perceptível de performance em relação a um HD convencional particularmente pra galera que joga tá bem aí alguns usuários vão virar pra mim e falar pô Zodrom mas a galera que joga tá correndo atrás de SSD cara tá quem é o público do Firecuda que é um HD híbrido é aquele usuário que viu o SSD funcionando tá e falou nossa cara esse negócio é fantástico é maravilhoso eu quero um troço desse pra mim eu quero um SSD só que esse usuário esse usuário também precisa de capacidade tá então no caso dele muitas vezes ele usa a máquina também pra trabalho por exemplo tá pra produzir e pra jogar ele precisa de capacidade aí ele olha o preço de um SSD de 1TB e cai de costas ele olha e fala cara não dá né se eu comprar isso aí eu não compro mais a minha 1080 né a minha 1070 ou o que seja tá aí ele volta a atenção dele pra esse disco híbrido também que entrega capacidade né 1TB 2TB e uma performance melhor significativamente melhor que de um HD convencional esse é o público alvo principal pro Firecuda isso não impede o pessoal aí que tá procurando por um HD mais rápido pra um upgrade de um notebook que não necessariamente será usado pra jogos isso não impede esse usuário também de partir pra um Firecuda também conheço bastante gente que fez isso já e essa galera me dá feedbacks muito bons cara a máquina fica bem melhor passou a responder bem melhor que com o HD comum de notebook que eu tinha lá anteriormente tá bem então é isso é um HD quando você fala do modelo de 3,5 polegadas do Firecuda ele é um HD de 7200 RPM que tem 8 GB de memória flash MLC que atuam como cache ah um detalhe legal o Firecuda tem 5 anos de garantia igual ao HD Pro que nós mencionamos há pouco enquanto um Barracuda comum tem 2 anos de garantia tá como o Firecuda é posicionado pela Seagate também como um produto premium mais sofisticado ele tem 5 anos de garantia tá bem nós testamos em jogos esse esse HD e realmente a partir da terceira vez que tu carrega o jogo ele começa a ficar muito mais rápido no carregamento a diferença é perceptível é uma diferença grande quanto maior for o tempo de carregamento obviamente tu vai notar vantagem maior a vantagem de tempo e também temos alguns testes aqui ele é um pouco melhor do que o Barracuda normal na leitura e na escrita sequencial que aí no caso ele não vai estar usando essa memória híbrida então a diferença não é tão grande acima do Barracuda mas nos carregamentos isso é na carga de game que a vantagem é muito nítida vai dar muita diferença e talvez na carga de uma outra aplicação mais pesada que demora que não necessariamente é um game depois da terceira quarta vez o HD está monitorando o que você usa no dia a dia aquela aplicação que demora muito para carregar passa a carregar mais rapidamente é isso moçada é um HD que traz um pouco da vantagem dos SSDs para o universo de disco mecânico e pode te oferecer um custo mais convidativo um preço mais convidativo ao mesmo tempo que ele te entrega capacidade que é uma coisa que é um pouco mais difícil de conseguirmos lá no universo dos SSDs porque SSDs de capacidade grande são bem mais caros tá bem então existe um público muito claro para esse produto é um produto que vende bem aqui no Brasil tá bem então Oswaldo muito obrigado pela tua presença todo teu conhecimento compartilhado e por nos apoiar nesse projeto de testar os HDs para mostrar para o pessoal o desempenho deles e para que cada um serve novamente legal obrigado Wagner eu que agradeço pela oportunidade cara bom pessoal então é isso se vocês gostaram do vídeo deixe seu like não se esqueçam de se inscrever no canal até o próximo vídeo até breve moçada tchau